Gente, olha, uma idosa morreu ao cair em um buraco em Jacobina. Ela acompanhava o resgate de um cachorrinho que tinha caído neste mesmo buraco. A gente conversa com Luiz Gustavo Ribeiro, trazendo as informações. Oi, Luiz, boa tarde. Oi, Jéssica, boa tarde. Gente, ontem mostramos uma agressão a um funcionário de um condomínio de Vitória da Conquista. Este funcionário foi agredido por uma mega operação, acontece hoje nos presídios da Bahia. Agentes estão entrando nas celas para fazer aquelas verificações e apreendendo drogas, armas, celulares, que podem ser usados aí pelo crime organizado. Felipe Costa tem mais informações para a gente. Oi, Felipe. Oi, Jéssica. Exatamente uma varredura em casa. Presta bem atenção a essa história. Tem uma festa numa casa de praia em Vilas, do Atlântico. Parece que as pessoas ligaram para reclamar do som muito alto. Quando a polícia chegou lá, homens armados dentro dessa casa. Era uma festa. Duas pessoas acabaram morrendo. Não foi isso, Gianna Matiasi? Isso, Wanderson. ...estrado, né, e visto como o calor tem provocado sofrimento ou prejuízos. E o polo produtor de frangos de Conceição da Feira tem um problema a mais, que é a falta de energia. Olha só, agora no último fim de semana, 15 mil frangos morreram durante a queda de energia numa granja. Cris de Lima está lá nesse local e conversa com a gente ao vivo. Explica essa situação, hein, Cris? Boa tarde. Fala, Wanderson, Jéssica. Boa tarde para vocês. Fala, Wanderson, Jéssica.